Música Olá, bom dia, bom dia Tudo bem? 10 horas e 17 minutos em Campinas Pedro, e agora do Chapadão Ótimo dia pra você, ótimo domingo É isso aí, tamo junto, misturado E aí, só alegria Só felicidade É isso aí, ó, participação do Marcos Oliveira Santa de São Paulo E o Lucas Anderlai Mobilidade Transpublic De? Qual cidade você é? Qual? Qual cidade você é? São Paulo Exatamente, e Matheus Campos Arujás Esse aí, canal Matheus Campos Buzolo No segundo evento, olha aí Tem Paulo Ramos, tem Mário Tadeu ali também na ponta Dá presente aqui É, bom dia, bom dia E aí? Tudo bem? Tudo bem? Prazer Tudo bem? Grande Mário Tadeu E é isso aí, tudo bem? É isso aí, bem-vindo O canal Matheus Campos Buzólogo está no ar É isso aí, o canal da Buzologia Ótimo dia pra nós aí A participação dos nossos parceiros aí Ótimo dia pra todos Bem-vindo ao Bus Brasil Fest Décima nona edição Em homenagem ao grupo Belamino Belamino de Ascensão da Mata Que ontem esteve presente aqui Quem não estava presente ontem aí Estava ali no palanque ali Com felicidade e muita emoção É uma homenagem a ele Aqui no canal Matheus Campos Buzólogo E que é uma homenagem ao quadro Bus Brasil Bus Fest É isso aí, bora Vamos apresentar os carros pra vocês Vamos apresentar o Caio Vitória Lá de São Carlos Interior de São Paulo E a atual renascença E a atual renascença lá de São Carlos É, 35, 44 Esse 14, 154 da Atenas Paulista Atenas Paulista, né Marcos? Corretíssimo Que tava no BBF de Barueri É isso, ele mesmo Tava no BBF de Barueri também Com era 14, 154 Era BBF de São Paulo E também, olha aí Ó o BB1 Ó o BB1 da Buscada Primar Lá de Botucatu Interior de São Paulo Lançamento 40, 45, Euro 6 Mas é Volvo B420R Volvo B420R É isso aí Volvo B420R da Primar 40, 45 Não é BB É toquinho É isso aí É, na verdade Esse é o BB1 O famoso BB1 Isso O lançamento da Buscar É, isso aí Eu vou até fazer a foto dele Da LCC Aqui pra você Ainda mais Você já vai ficar aqui comigo? Só quero ter cebola Aqui na presença E começou a cebola E, tô brincando Brincadeira essa parte Agora foi É, vamos ver se eu consigo Ah, consegui É isso aí Ano modelo 2024 É, 2024 Lançamento aí, ó Volvo B420R Olha aí Olha pra vocês aí O Volvo aí É isso aí Cara, bateu os cabos Busólogo Olha aí Tem um Neobans aí Da Rápido Sumaré Lá de Sumaré O Neobans New Road, né? Vai, vai Vamos lá, Marcos Você vai Vai ter que ficar comigo Porque você Vai ter que ficar com a competição Neobus Samarino Neobus New Road Ano modelo 2380 N10 Mercedes-Benz Oqueza RS Blueytex Ano modelo 2013 Ano modelo 2013 É isso aí Então não é Blueytex Ainda não é Euro 5 Ainda não Vamos ver se é Euro 5 Vamos ver Vamos ver Tem, tem, tem Lógico que é Euro 5, cidadão Como que é? Pelo amor de Deus Mas é Euro 5 É, pô Com certeza É Euro 5 sim Oqueza RS É Euro 5 Quase fui trollado Mas não vai É, agora tem a Imperial Ladito Imperial Ladito Interior de São Paulo Imperial 34 mil 34 mil Esse é o Iris A6 Iris A6 370 Scania Capca 360 E breve Quarto por dois Quarto por dois É isso aí Não é trocado Não é trocado Não se confunde Não se confunde Ó, vamos lá ver A relíquia top aqui O Buscazão Boi Bandido Quem falava de Boi Bandido Era o Gessé Louco Por ônibus Não era? Isso É isso aí Buscaz Jumbus 340 1995 Voo B10M Voo B10M É isso mesmo Deixa eu fazer a foto dele aqui Marcos, agora Opa Deixa eu vir fazer a foto Aqui Ó, o Lucas Mobilidade Aí também Na participação Vai lá Lucas Mobilidade Quer falar o motor Fala aí Pra nós aí Esse aqui É É um Buscar Certo Ele é um Jumbus 340 Que é um Volvo V10M Exatamente É isso aí E lá no fundo Tem o Marco Polo Torino 2007 Eu acho que é Viale Não, é o Marco Polo Gran Viale Meu amigo Gran Viale Ele tem o padrão de Torino Mas é Gran Viale Gran Viale É um nome específico com ele É isso aí É muito parecido Eu quero que vocês dois participem aqui no meu canal Lá no Uruguai Só pra te falar Tem uns Marco Polo Torino lá Que é Mercedes-Benz O500 É, a maioria lá Então a turma já foi pra O500 Vai vir, vai Vai filmar ainda Vamos lá Vamos lá Continuando O Volvo é protótipo É protótipo É de fora O Bioticlado que tá lá É protótipo Então não é Euro 6 Pra que vocês falarem Euro 6 não é Euro 6 Não Agora olha aí O Flecha Azul Teve um Agora tem outro Isso Pô, Nazário passou pro outro lado Não me viu É Salve, salve Salve, salve, família Se inscreva É isso aí É isso aí BMF Vamos Brasil Sétimo 2023 Campinas Exterior de São Paulo É isso aí Agora Olha aí, Danilão Salve, salve, Danilão Olha aí a Capelini Marcos Capelini Ex 23,018 Errado Ex-123,018 da Ouro Verde Isso Aí o modelo é Com o meu dock BRT, Mercedes-Benz Ó, aqui é ZMA Não é É É BlueTec 5, sim Acontece por quê? Acontece, daqui eu vou fazer a foto Acontece que esse ônibus esquerda pra caramba Tem que vir pra trás assim, ó Pegar ele na curva No L, é só no L No L Pelo amor de Deus Não é no L Ah, olha aqui, tá aqui também Capelini Capelini de Hortolândia Ah, tava ontem Salve, salve Felipe Ferreira Olha quem tá aí Felipe Ferreira aí também Na participação Tudo bem, Felipão? Beleza Beleza, irmãozão? Bom dia Bom dia Beleza 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 E aí, tudo bem, graças a Deus É isso É isso aí É aí 19,191 Esse carro é escalado na 636 Sumaré Jardim São Paulo, segundo Campinas Terminal Prefeito Magalhães Teixeira E o modelo é Canha Paxi 24 O F-1721L BlueTec 5 Isso mesmo Ó, o F-1721 BlueTec 5 Ah, olha só que também tá aqui Tem o Cometa 785 que ficou Os exercícios que vieram ontem Já foi, né? Ah, agora tá aqui, ó 78,5 Vai falar dele lá, Marcos Pra nós Vai lá, Marcos Santander CMA, flecha, azul É 4,5 É o 5 5 Cães, 4,113 CLB Ah, chegou Ah, chegou bem Vai, agora vai Vai lá, vai lá E o Fábio Ó, o Fábio tá ali Salve, salve Aí sim É isso aí Capelini Ah, Capelini tá aqui do lado Tem duas aqui É duas Duas, Capelini Uma aqui é 23 E aí, calma Salve Opa, pega Deixa eu pegar Isso aqui já acompanhei vocês já Brother nas naves Já conheço vocês Eu também faço parte da família Eu também faço parte da família Salve, salve Ah, lembra daquelas Os Dois Irmãos? A empresa Dois Irmãos? Isso Atual hoje, Oliveira Oliveira Ah, vamos lá Vai o modelo aí Vai, Lucas Vai, Lucas Se for não, flecha de prata A 100 vezes LPO 344 Barra 45 LPO 344 Ah, essa empresa é de Santa Bárbara do Oeste Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo Segura aqui minha miniatura aqui, Marcos Opa Que eu vou pegar Olha o Val Prado Olha o Val Prado aí Tudo bem Caramba, tem os campos do Zolo aí Val Prado aí, ó Não, não Esse aqui é de São Babuço Todo mundo quer Todo mundo quer a miniatura da Transgordência aí, ó Hoje não Hoje não Mas hoje não Olha quem tá aí também Olha aí também Tá aqui a Oliveira Calca que o motor é Volkswagen 1710 OD E o nosso amigo Brunar OD Não gosta, hein Volkswagen não gosta Mas eu vou fazer uma festa de prata ali Olha aí Esse conhece, hein Llecha de prata Esse aí conhece Os irmãos Oliveira A empresa de irmãos Oliveira Ele é o dono? Ah, mas vai ter no Busologia em Foco Canal Matheus Campos Busólogo A história da empresa de vocês Um dia Canal Matheus Campos Busólogo No quadro Busologia em Foco Vai ter uma visita pra nós Vai tomar café lá Ô, glória Marcos, já pega o contato do dono já Marcos É, leva aí Ô, desculpa, desculpa É, eu filmo aí a A nossa miniatura da Oliveira Pega já o contato Já segura aí a minha miniatura Pera aí Esse aqui foi o primeiro carro zero Do Oliveira É, o primeiro... Oi? Esse foi o primeiro carro zero Do Oliveira 2003 2003, lógico O pessoal aproveitou isso 1710 É, ele é o campeone lá O que? É, o campeone... É isso aqui? É, depois dele foi indo Agora tá nesse modelo aqui É É, o mais novo, né? Campeone 3.45 É isso aí Olha, Alza e os seus netos Os gêmeos Você sabe Verece a cara, né? Carinha ali Aí, ó Apareceu na foto Apareceu na foto aí Vai falar um negócio, hein? Fala aí Vai aparecer na foto certinho Ó, nunca mais eu vi Millenial 2 em São Paulo Nunca mais Depois que a metropolista Desativou O quê? Os Millenial 2 Os bondeiros Ah, sim Millenial 2 Aí, sabe quem teve O Detal Express lá Dos carros desativados? O Detal Express Era operado com o Millenial 2 Mondego desativado Carro baixo VIP 2 e VIP 3 E o Mondego da Arena 7 E o Mondego da Arena 7, lógico Já foi, né? Já foi? E isso mesmo Enquanto o Marcos já tá ali No Pegando contato Do dono da Oliveira Branco O nome é Luís Mas ninguém sabe Onde vai é Branco 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 Oliveira É isso aí Abraço pra empresa Oliveira Lá De Santa Bárbara Do Oeste Interior De São Paulo É isso aí Canal Mateus Campos Aro já SP Diretamente de Campinas Opa Você marca aí Vamos lá tomar café Vamos lá tomar café Marcado Com sucesso É É isso aí Valeu Valeu Nós Estamos juntos Bom evento Agora Tu vai ter que segurar Essa menina Por aqui Segurar Seu filho É Meus outros filhos E vamos continuar gravando Aqui no canal Mateus Campos Busó Lugumarcos Agora vamos pegar Uns ex-pendotiva Do Rio Bora Olha lá 3420 Vamos ver 3420 Esse aqui Vamos lá Marcos Vai lá Caio Apache VIP 5 360 O F6721 Da UBICamp UBICamp Na verdade UBICamp Mas na verdade É VB3 Na verdade É ex-pendotiva De Niterói Rio de Janeiro Pode ser que Precisando No ônibus Brasil Lá em São Paulo É chamado De geladeirão A geladeira Aqui Geladeira Porta geladeira Isto É isso aí Bora lá Vamos que vamos Bora Ah um O371 Por aqui Olha aí Quem andava de O371 Você andava de O371 Eu também andei De O371 O371 Meu parceiro R É relíquia Toquinho Toquinho Mas ele é um O371 4x2 Ano modelo 1991 O motor é o mesmo O motor é o mesmo original 355 barra 5 355 barra 5 355 barra 5 O371 R Com motor de O355 Fazendo sucesso Olha o Comilzão 2023 3.45 Da Oliveira Aí É isso aí Comil campeone 3.25 3.25 7.1 L barra 59 No caso 17.21 Blue Etex 5 Isso É isso aí É isso Me corrigindo aí Valeu aí Exatamente Vamos lá Agora para a Unicamp Unicamp está aqui do lado 4902 Marcos Vai lá Melbus Megacruz Volkswagen Volxbus 17 230 Oldeman Errado Colocaram que é O EOD Mas é mentira É um Oldeman Porque Olha aqui Olha Olha Ó É É Odeeman É Odeeman Olha a gambiarra Olha essas gambiarra aí Viu Aí não dá não E agora Agora que vocês estão falando do Do Milênio 2 O que o Lugas estava falando do Milênio 2 Agora Vem aqui Mobilidade Chega aqui Com nós Anda aqui com a gente Cara Nossa Não é Torino É um Gran Viale Eu só não gostei desse aqui Só não gostei É nada Ele é um Viale BRT Moço Não Esse aqui Do meio Ah Esse aí foi Cagaram Cagaram Mas esquece Sabe onde você vai ver Isso aí Enjoe o vídeo Santa Catarina Cuidado com a cebola Deixa eu fazer a foto dele Cuidado aí Famoso PBC Famoso PBC Que teve em São Paulo Sucesso em São Paulo Tchau moço Oi Beleza Tudo bem Eu acho que sim Faz parte do Grupo Bellarmino A Unicamp não A Unicamp não Só que o veículo era O veículo era Ex-VB3 Ex-VB3 será? Deve ser ex-VB3 Vamos pesquisar no ônibus Brasil Será que ele veio de São Paulo? Não Ele veio de São Paulo não Se for pelas faixas vermelhas Vamos ver Porque geralmente Querendo ou não Ele era vermelho antes Mas só que ele era da Itajaí Era da Idão Na verdade Então é ex-Itajaí Ex-Itajaí Esse aí Ex-Itajaí Mas tá igualzinho São Paulo Tá igualzinho Então o mesmo padrão de São Paulo Será que não veio de lá não? Não Fica a dúvida Só que tem o porém A dúvida da janela A janela Era na parte vertical Lembra? Sim Na parte vertical Ali é na parte quadrada Então esse é ex-Itajaí Agora de São Paulo Os PBC de São Paulo Era como? Era pra baixo Era pra baixo Olha lá Virando alto É isso aí Me dá caramba Igual felicidades É isso aí Obrigado, Rui O canal Matheus Campos Busólogo No YouTube Não, tô ligado É, tá ligado Mas é isso aí, cara É isso aí Mas é ex-VB Ex-Itajaí Se a gente for pesquisar Pelo OB Ou pela placa Você não frequenta grupo não, né? Oi? Você não frequenta muito grupo não, né? Foi, eu frequento bastante grupo, cara Tem no Facebook também Tá no grupo dos caras lá Do Ricardo lá É... Portal não, não é o portal não Não é... Por detrás da Busologia Isso Tô no Instagram Ah, tá No Instagram Arroba Matapê Bus Instagram E arroba Ferreira de Campos Matheus Bus Você lá de Barulhas? Sou de... sim Sou de Arujá Arujá Arujá, grande São Paulo Onde é o grupo NIF Ah, tá E uma amiga minha Moralindo Pimentas Eu conheço ali, Pimentas Inclusive tem a Saudosa linha 187 Pimentas Continental 5 É, o... O Campos dos Ouro foi embora, né? Foi, foi ontem Foi ontem Foi ontem Mano, pra merecer uma nota zero Isso aqui, tá Esse vídeo Ah, é Ah Os caras podiam ter aumentado, mano Podiam ter melhorado Era só eles, os caras, ter aumentado o vídeo Qualquer coisa, eu pego seu contato com você Demorou É o trocado... Trocado na frente Meio ao contrário Meio ao contrário, cara Mano Aí, ó Vamos agora aí, ó Ó o Itajaí agora Agora, Itajaí Vai lá, vai um modelo aí Desse articulado aí Vai lá Esse aqui é o... Vamos ver Vai lá, vai lá no papel Esse aqui é o... Viagre BRT Ele é o P200i P12M TX E por quê? Articulado Articulado Ele é articulado Tem a versão desse modelo Que é Mercedes O500UA O O500MA O O500MA O O500MA MA é de piso alto Exatamente Corretíssimo Esse aqui Ele tem a versão dele MA Né? Que é a normal E a versão Tem duas versões do trocado da Itajaí Tirando esse VIP2 aqui Que ficou porcaria O VIP2 ou o VIP5? Apache e VIP5 Essa doeu Esse VIP5 aqui Com a porcaria Cuidado com a cebola E tem aquele lá Comito Esvelto Que é 2017 Que tem uns faróis diferenciados É o mesmo aquele lá Que tem 2012 Só que os caras Modificação É uma modificação É Só que ele é o mesmo chassi Aqui ó Volkswagen Bust 17 22280 ODS Sabe por quê? Agora que eu vou te explicar Por que que tem essas duas rodas? Sabe a área 5? Quem teve as duas rodas pra frente? A área 5 A via sul, cara A via sul Carro híbrido Era cabo no híbrido Carro híbrido E o que é carro híbrido? Nós achamos O povo descrito Nós achamos lá em Guarulhos Um 10 No Jardim Otáua Eu, Marco, o senhor É filho É o Scania Esse aqui é o Scania 410 IB 6 por 2 e barra 4 Barra 4 Isso mesmo Esse não é articulado Não é articulado Mas ele é só um Scania normal E aí O que que você me explica Sobre os eixos Por que que essa roda gira aqui E por que que aquela outra roda gira lá Você tem explicação? É, vamos lá Vamos lá Tem explicação? Me explique Fale Essa explicação Porque esse carro aqui Ele é diferente dos dois Por que? Os trocados Às vezes eles carregam Duas rodas assim Pra deixar melhor Aí às vezes A roda da frente Acompanha a roda de trás Isso mesmo Você deixou de graça É Mas assim Na hora de acompanhar O movimento do volante A roda Tem que estar bem posicionada Certo Aí Só que o volante Desses carros aqui É tão diferenciado Que a roda não faz O mesmo movimento Que o volante da frente A roda vai de um lado A roda vai de um outro E vai de um outro No caso Ao inverte Vai ter No caso Se o motorista Sim Vai virar Segura aqui Eu vou fazer Uma simulação Por exemplo Se o motorista Inverte Se o motorista For inverter aqui Ele vai ter que virar A roda de lá Vai ter que virar Pra cá No caso Ele vai ter que abrir Uma curva Entendeu? No caso Vai ter que abrir Uma curva Se a curva Estiver fechada Entendeu? Se a curva Estiver fechada Ou ele vai ter que jogar A roda pro lado A roda na trás Vai ter que Se você jogar pra esquerda A roda de trás A esquerda Vai ter que virar Sim É a única dica Que eu posso Pra vocês O último eixo Pode Pode bloquear E pode Soltar ele Exatamente Com certeza Pode bloquear Mas pode soltar Isso Pra quem vai Trabalhar com roda No ônibus Assim Principalmente automático Quando for Automático Como você explicava Nós com o meu amigo Mário Sim Pode ligar ele Você liga Pisa no freio Solta o maneco E aperta o D Beleza Né Esse aqui É o É o Scania K310 Como vocês já haviam falado IB IB Olha o Marcos Vai Tá entrando Dando volta Aí Vai Dá volta Dá uma Vinte e mais É Dando volta Lá Dando volta Aqui E vamos lá Marcos Vamos lá Agora Pro Apache Vip 5 Vamos ver A ver a diferença Aí agora Você vai ver a diferença Do Apache Vip 5 Me fala Agora Me explique Esse aqui Também pode bloquear Também Não Não pode bloquear Porque assim Não é atrás É a mesma coisa O outro ali Não A diferença é o que? Esses dois viram Ah os dois viram Os dois viram Os dois vai Os dois vai virar Os dois vai virar Os dois vai virar Do mesmo jeito Tudo junto Tudo junto Beleza O que vai ficar preso É esse aqui Só né Ó Essa roda Vai ficar presa Essa aqui Não roda nada Não roda nada Ah beleza Entendeu? Não vai rodar nada O que roda mesmo É só O eixo direcional É essa parte aqui Tá bem virado Olha os dois Igualzinho Entendeu? Isso que muitos motoristas se confundem Mas sabe onde você se encontra esses carros? Em Joinville, Santa Catarina Tá cheio Tá cheio desses aí Esse aqui é o semi-expresso da BRT21 Isso Que faz a linha BRT21 Agora Marcos Vamos usar pro bebê da Da Laranjinha Laranjinha Que é o BRT22 Como você havia falado ontem Não é? 14h36 da Da BB 14h36 da BB Suaves Continuando Continuando Ele também é BRT também Esse carro Isso Vai lá Faz a linha Olha Os pessoal Como é o sistema dele É Deu a linha Os BRT20 Aqui é o BRT10 Tem para BRT10 Tem para o 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 BRT10 E E a BB Só usa esses Volvo aqui É o Caiu milhão BRT1 14h Ele é no modelo 2015 Mas provavelmente 2014 2015 É Marco Polo Ai que merda é essa Desculpem os palavreados É Caiu gente Pelo amor de Deus Eu estou esquecendo Tem um Caiu milhão BRT O I Articulado Volvo B340M Agora está certo É Arruma um papel Pelo amor de Deus O portal do ônibus Faça o favor Arruma um papel aí Pelo amor de Deus Agora A BRS Carro que já estava Do ano passado Está aqui de novo De novo Mais uma vez Mais uma vez Vai lá Marcos Carro de 23 metros Que vai até Faz livre Terminal o verde também É um Marco Polo BRS Super Art4 De 23 metros Mercedes V9 É o 5 Boletec 5 É isso aí E por que que é Boletec 5 Marcos Já vem a geração Não Vem a geração Eu 5 É 2014 Já é No caso começou em 2013 Né Começou em 2013 Entre 2013 e 2012 Provavelmente Essa geração Está vendo aí Olha Aí galera Para vocês aí Para vocês verem Eu 5 Câmbio Isso Lembrando que é Câmbio ZF Ou é Voit Mas na verdade É Voit Esse câmbio É a Voit Ó Passagem em pé 106 Sentado 63 É Lembra que esse vídeo É grande Câmbio Ó Câmbio Aí é o prefixo Do carro Aí Ó O cadão dele aí Os bancos Estofado Isso É isso aí Agora Vamos Olha as memórias Da empresa Opa Tem um segredinho Nesse carro Ah A homenagem É o Jorge André Savi Saudoso Jorge André É uma empresa Que ele Atuou Que trabalhou Um entusiasta Dos transportes Olha aí Ó Grande Saudoso Jorge André Savi Olha aí Ó Ó Já atuou Na Elvio A Elvio Saudosa Elvio De Piedade Que nós Foi na garage Exatamente Que eu depois Foi Despedido A Elvio É o trepeço Aqui Terminal rodovério Verônica Brinsky Zuke Itamaraty Itamaraty Verônica Brinsky Zubin É lá Pro lado Fênix Isso aqui Eu não sei É a Vito A Vito Parecida Da Transluta Né É A Vito Isso Órion Órion Pra Senna Pra Senna Pra Senna Que é pro lado De São José do Rio Preto Porque esses lados ali Correto Rápido Campinas Rápido Campinas Rápido Luz Campinas Comenta Vitorinha Rápido Luz Contínio É Piracicabana Antiga pintura É Santos Piracicabana E mais Oi Mauá Oi Mauá Itabir Transpém Osasco Osasco Caprioli Caprioli Metra Verbeum Rapaz Bragança O Verde Cambui Na Relíquia Transpém Com o seu suburbano É Transpém lá de Itapetininga Faz E mais História As histórias do Jorge André Sabe Saudoso Eterno Jorge André Sabe Que Tá lá Receba os nossos abraços Voção dos passageiros É Por ônibus de aí região Exatamente Sistema de De bilhetagem Tarifa do A CCTC Que agora é de coisa de cerveja É CCTC Companhia De Campinas De transporte coletivo Campinas Isso Aí Acervo Dele Acervo Dele A Rápido Campinas Antigamente As pitug Tinha Na versão Da Rápido Campinas Isso A Rápido Luxo É Isso aí E aqui E aqui Não doendo E Cane Ricões Em busca De novidades Dos potes Boa É Ah Essa cidade aí De Piracaya Interior de São Paulo Correto Piracaya Mais história Mais história dele Aí Rapaz Olha isso É Jorge André Sabe Grande Jorge Receba os nossos abraços Jorge Isso É Isso aí Se você tivesse vivo Eu tiraria foto com você Né Jorge André Com certeza Mas é isso aí Canal Matheus Campos Busólogo Está no ar É isso aí Vem com a gente E é isso aí Né Marcos Com certeza Muito show de bola Olha aí O Actros 2651 Marcos Olha lá Que lindo Actros 2651 E é para levar Na surina E isso Diesel É Transportar Transporte De combustível Correto Ah beleza Entendeu Transporte de combustível Mercedes com certeza É Mercedes e Actros 2651 Aí Vila Real Vila Real é o mesmo do grupo Aí a Move de Paulínia Quem é de Paulínia Do lado Modelo 1724 É 1724 Ele mesmo Sim Mercedes e Benz 1724 Não Suspensão Suspensão Mola Isso Deixa eu te fazer a foto É isso aí Agora Ah também Tem esse aqui Também Boituva Boituva Interior de São Paulo Já vim aqui no 19 Exatamente Como é que você Acertou Você sabe Ai Por que Olha o tamanhozinho Isso Só duas portas E é mid Mid Como pode isso E é novo Para corrigir Para corrigir Para pensar que Ah ele está mentindo Não Não gosta Caiu Caiu nos cargas Apache VIP 5 Mercedes Benz O F1519 Do Tec 5 Ano de 2023 Pronto Está aqui Está aí Vai na placa Vai na placa Busou Você tem que saber disso aí É Dá para confundir Que é É Mas não é não Pelo amor de Deus Isso aí Aí Móveis Sumaré Wetset Sumaré Marcos Esse aí É isso Os irmãozinhos Os dois Os dois Espenlutivo Do Rio De Niterói Grande Rio Cidade Vamos ver Cidade Sumaré Louveira Louveira Interior de São Paulo Estou dando Com o Rio de Janeiro Exatamente Esse Rio de Janeiro Penlutivo é do Rio de Janeiro Os dois Um é 2020 Outro é 2022 Certo? Isso E janela selada É E o janelão de graça Janelão de graça Mas é isso aí Bora lá Bora lá É isso aí Canal Matheus Cabuzó É Marco Paulo Torino Carro teste Né 1721 Barra 59 Mas é Glutec 6 Olha Bom Marcos Explica um pouco Desse catalisador Fala pra nós Então o catalisador Agora com o E6 O catalisador Eu acho que o motor Já é aí Né Ou não Quase Aqui é a parte do catalisador Certo? Sim Correto Esse é o catalisador Mas o motor é dianteiro Motor é dianteiro Sim O motor é dianteiro Ó Eu pensava que o motor é central Não é central Não é central É motor dianteiro Sim Tá vendo? Ah Esse aqui é motor dianteiro Então o que muda Então o que muda O que muda É o catalisador Ó Esse é o catalisador Certo? Se você Se você pegar Do Bulletech 5 Sim O Bulletech 5 O que vai mudar O que vai mudar É a parte fechada Mas aqui é a parte aberta Entendeu? Essa é a parte aberta Então O que muda mesmo É essa parte O catalisador O catalisador Só que é pra fora Só que as que tem umas grades Entendeu? Pra proteger Isso Pra proteger Mas como no caso O 16-19 Isso Com isso aí Em caso de alagamento É O sério é tomar cuidado Isso aí De ficar no meio De uma caixa Exatamente Mas vamos entrar aqui Entra aí Chega aí Vamos dar uma olhada Chega aí pra você ver Ó Tá vendo aqui? O que muda aqui Câmbio de marcha Isso, correto O volante que muda Correto Ali é a chave geral E os botão Isso Entendeu? Um câmbio de Euro 6 Padrão Padrão É Padrão Mas só que Mas será que pode colocar Euro 6 como automático? Se pode sim No caso Os O500 Ah só né Só os O500 Tem como fazer um câmbio Ah Fazer Ele assim Se no caso Se for pegar um câmbio Se for pegar um câmbio Se for pegar um Euro 5 Como a Vamos por exemplo Vamos pegar Quem foi que teve Euro 5 mesmo? Alisson Câmbio Alisson Correto Quem foi que teve? Cê sabe? Ai meu Deus É uma empresa aí Tá na boca Ai meu Deus Adel Com a pasta VIP 3 Isso Que foi o 2580 Na BBS 2007 Mas falou Mas o câmbio Quem é o câmbio O câmbio O câmbio É o câmbio Automático Ele é mesmo Ele é mesmo Padrão na Mercedes Só que é um câmbio Automático Automático Não precisa Não precisa Não precisa de alavanca Entendi Entendeu? Não precisa de alavanca Beleza Exemplo mesmo Quem teve câmbio O câmbio O câmbio Foi a Del Rey Ah entendi Então não pode Sim Ela teve Mas Fazer uma Dambiar É Forçar Vamos ver Tá aqui Inventar uma coisa Que não deve E não dá Fazer Fazer Uma Do nada Ela não precisa dessas coisas Não Não precisa Dá pra fazer isso ou não? Até que dá É um exemplo mesmo Agora o transporte Tinha um câmbio O câmbio Automático Sim Só que o O 1724 Os primeiros que veio Que foi o 33747 33748 33650 3689 E o 33651 Era automático Era automático Perfeito Só que tem o porém O que muda O que muda É a Sabe o que muda? O que muda Não é esse aqui Ele era tipo um quadrado Eu não tirei Eu não cheguei a pegar A foto dele Sim Como que era antes Como que era antes Só que tem o porém Correto Isso Fazer aqui Andava de coisa Tem alguns que mudava Mudava Mas só que Era automatizado Só que tem o porém O automatizado dele Tava ruim Meu Deus Difícil Entendeu? Tava ruim Aí que aguarda Você se flip Lá na Mercedes Correto E trocar Os câmbios Meu Deus Entendeu? Que horror Que horror E vai fazer Teste na MTU Vai sim Se for teste Na MTU Vai ser aprovado Porra E agora O próximo carro Vamos próximo Do carro O próximo carro Olha quem tá aqui Vamos lá pra Udbus Vamos ver a equipe Udbus Aqui Isso Ah vamos ver A equipe Udbus Aqui Olha quem tá aqui O fuscão do Silas Isso Tem o busão do Tecnobus Tem o bus Itapemirim É E Nelson Diplomato 380 E o motor é Mercedes O370 RSD Por que que é O370 Porque é Meio Dede Ele Dede Ele Mas as rodas Vamos ver Olha as rodas Olha aí Que magnífico Rapaz Parece Desculpa Parece de De Volvo Mas não é Mas não é É de Mercedes É de Mercedes Mendes Mas tem aqui Tem o busão Da São Geraldo Pra quem Você Já que você não comentou A história Da Contijo Tem a São Geraldo Esse carro É pertinho Da minha casa É Não tinha Não sabia disso É Quem é o dono Ali Quem é o dono O Rogério Isso O Rogério Que é o dono Desse O Nielso O Nielso São Paulo Garanhuns Garanhuns É lá Hein Beleza Aqui de novo É meu É o meu E o seu E o seu Ok Vamos ver Aê sim Ó Contijão Olha Nossa amigão Aí Contijão Contijão Já tem a história Lá no meu canal Do YouTube Matheus Campos Busólogo Quem Você que não comentou Vai comentar Lá Olha aí Quem foi A Olha aí Marquão O que vieram só hoje O que vieram só Eu vim hoje Vim hoje Vim ontem Eu tava assim Hoje eu tava Mas tava gravando Hoje eu tava aqui Eu não te vi não Eu tava aqui Fui gravando Lógico que eu te vi ontem Eu te vi por aqui Eu mesmo Coincidência Eu te vi por aqui Homem Qual o seu canal No YouTube Matheus Campos Busólogo Aqui ó Olha Matheus Campos Busólogo No YouTube É É É Ao Diplomata Aí 982 2.60 MEO 364 Calca que a gente Teve passeio lá Em Santa Rita do Passa 4 Que o senhor não foi Né Marcos Esse cidadão aqui Não foi Com a gente É Não fui Ele poderia ver Os Vitorinha É Vai ter a próxima Vai ter a próxima Vai ter minha oportunidade Vamos lá E o favor Vão nos salutares Do Daniel Canal do Daniel Ônibus Vai pra lá Pombos Sai pra lá Não quero vocês Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Pombos Vai pra lá Vai pra lá Não vem Encher o saco aqui não Isso mesmo E aí Marcos Pode explicar Ih Não tenho papel Não Mas eu sei Eu sei que Vou te explicar Esse é o Marcopolo Viajo GV? Não Viajo G4 O 371 RS O bruto É o bruto O bruto Carro que já participou Das ônibus Nossa Pbf É Pbf de São Paulo Petrópolis Rio de Janeiro Petrópolis São Paulo Petrópolis Lá no Na Lá na Serra Sul Fluminense Isso São Paulo Petrópolis Que que é isso Viaja bem Viaja bem Risa a Deus Aí ó Agora É o Nielso É o Nielso Aí do Macão A gente passeou pra caramba Nesse Nielso Muito bom Show de bola Show de bola São Paulo Garanhos São Paulo Garanhos São Paulo Garanhos Lá no Pernambuco Pernambuco Não é Bahia não? O rapaz Garanhos Só te procurando pra te entregar seu desenho Olha ele aí Olha o Daniel E aí Beleza Beleza Belezinha Beleza Vem Salva o garanhos Dá licença Deixa eu pegar a cebola Deixa eu pegar a cebola Olha a cebola E aí Sei lá Beleza 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 Deixa eu vir pra cá Aê Muito bom Muito bom É isso aí É o canal Matheus Matheus Campos Busolo O canal da Busologia Andando de miniatura da Transguarulhense Estinta Transguarulhense Paceando Estinta não Porque hoje é atual Campo dos Ouros Marcos Que teve presente ontem Um carro 33 C5 Um carro que é escalado da linha 711 E quem não viu Assista no outro canal dele Que é Foi ontem É vai ter os vídeos A parte 1 Essa aqui é a parte 2 Com participação de Marcos São André São Paulo Já na narração e comentários Do canal Matheus Campos Busolo E aqui Vai Marcos Vai lá Ele veio É Eu tô na rana Ele tá comigo E aí Tudo bem Bom graça Tudo bem E aí Marquinhos Beleza 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 E aí Como vocês estão Tudo bem E você Esse é o meu Não Todo mundo quer Todo mundo quer minha miniatura Lá no vento Olha aí Hoje vim com 26 da vila Hoje vim com 155 da Transguarulhense Do Lucas Amigo meu Do Paraná No dia que eu fui na garagem Vim amigo meu Viu E o Lucas tá internado Hein meu Você tá sabendo É o Eu quis saber O que ele tava falando O 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 Fica Fica Em casa Fica parado Ele ia vir hoje Ele ia vir hoje É isso aí Se não Se não passasse mal É Vamos lá Caio Gabriela Vai Bora gravar Bora gravar Bora gravar Fica parado Esse é meu Que não quer não Aí ó Esse é o Rio de Janeiro Sim Padrão Aracari Rio de Janeiro Eu já saquei O Zinho da São Bernardo, que é em 2009 Aí ó, pra vocês verem Olha o padrão dele, no câmbio Olha isso Antes, 220, antes é o prefixo 23, 7 mil 237, 004 antes, carro antigo Número do carro atual, 45, 45, 527 Marco Polo É igualzinho, 17210, rapaz É Quem teve esses ônibus É imigrantes, não é, Marco? É verdade Quem teve esses ônibus, é imigrantes São imigrantes Hoje, e não tá mais presente Que hoje é atual Atual Next Mobilidade É isso aí, BBF 2023 Canal Matheus Campos, Buzongo Ah é mesmo Vamos ver o Vitorinha Lá de Bonito, né Vem, vem, vem Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem, velho Vem, que abraço Vai lá, Marcos Como você? Cai o Gabriela Não é dois Esse é o Gabriela 1 Olha a diferença O que que tem a diferença? Olha a diferença Olha aí a diferença Me explique Diferença da Do transparente ali, ó Entendeu? Esse aí é o Gabriela 1 Gabriela 1 Que é montado no motor 115 Errado, LPO 1113, meu filho Meu Deus do céu Vai estudar Plaga de Porto Feliz Porto Feliz, interior de São Paulo Estranho Virando a Castelo Passando depois de Torrocaba Ex, ex Ex, e Ex Heróis Turismo Meu Tingão Ex Heróis Turismo Ah, agora Vão ver os Millenius Vão lá Lá nos Millenius Vai lá Marcos Aqui o famoso carro a gás, GNV, caiu no quadro, Scania K280. Oi, fala aí, quem é de Londrina, fala aí. Esse aqui que estava em Londrina, ficou um mês na cidade de Londrina fazendo o teste. Um mês fazendo o teste, certo. E foi aprovado pelo prefeito. Aprovado pelo prefeito de Londrina. E ele dizendo que o montaí é suficioso, né? O portuário silencioso, é verdade. Lembrando que é gás natural, quer dizer, GNV, gás natural veicular. Isso, GNV é o que é, gás natural. Gás natural veicular. Ah, sim. Olha aí, ó, Sambaíba aí também, galera. Olha, Sambaíba aí. Sambaíba transporta os 26... Não tem nem combustível lá na gravação. Só a do curso da gente também. Ah, só, né? Lá vai, vou falar o modelo. Isso aqui nem viu papel. Nem fala. Eu amo Sambaíba. Olho fechado. Faz o teste, olha. Vai. Caiu o menino 5, o Mercedes-Benz, olha o 500, o Zubo da Intexi. Já nem fala. Eu acertei. Acertou. Olho fechado. Olho fechado, hein. 22,602, cara da G4. Correto. Cara da G4. Olha, olha, olha aqui as heliquinhas da Caprioli, que era o Senhor Otório. Ah, isso aí. Quem lembra, o Senhor Otório era que teve na BBF de 2022, né, meu? Isso. E nós estávamos aqui. BBF de 2022. Ah, tá aberto. Caprioli. Isso é bem, ó, bem antigo. Nós é uma criança, bem... Bem antigo. O Garcia tem um desses. Tem, tem sim. Aquele lá. Isso. Tem lá, tem sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Vitória, é o Vitória ali. Não é. Que estava... Estava na BBF de 2022, mas com outra empresa. Catabu, né? Isto agora é... Auto... Auto versão Brasil Luxo. Auto versão Brasil Luxo. Ah. Eu rodava nas linhas da Sabaíba. Rodava, lógico. Lógico. Primeira empresa que o tio Belarmino abriu em 1961. Caraca, velho. 1961. Primeira empresa que o Belarmino de Ascensão Mata abriu. Olha aí, velho. 01.534, mas olha o prefixo, ó. Ó, escondido aqui. Ó, escondido lá, denunciando, ó, ó. Ó. Descobre aí. Deixa eu ver. 01.534, mas olha o prefixo da Sabaíba. Olha aí. Ó, escondido. Descobre aí. 5.6.9. 0.9. 569 da Tabu. Correto. E eu vou apresentar com o amigo Otávio. E aí, Matheus? Como que você tá? Tudo bem? Você? Bom. Tudo bom. Amigo meu aí. Beleza? Meu filho. Ah, já conheço já seu filho. Já começar a fazer os vídeos. Já começa já. Pergunta aí, pergunta sobre esse carro. Ela tinha mesmo desse modelo, desse padrão, não? Claro. O EF que disse. Claro que era padrão. Ah, ela era padrão, então ela tinha desse modelo. Tinha. Falei bom saber. Mas ela tinha Brasil, Lúcio tinha Buscar, tinha Caio. Correto. Qualquer outras empresas. Rápido Campinas. Rápido Campinas já conhece. É um Macopalho Viagem 1722M. Isso, fazer fortamento, né? Oi. Oi. Eu sei que eu falei, eu sei que eu falei, eu sei que eu falei, o nome de Pedro. Tá bom. Oi. Ele tá falando esse ordem aqui, ó. Oi. Eu também, quem é esse aí? Ah, ah, o G7. Esse é 0,24 aí. Não, 0,24. O Otávio Santos já sabe, já é da casa, já sabe. É, só 10. Esse aqui. Ah, esse aqui já é... 0,969 da Tabu, lá da empresa de tamboré. Isso. E logo lá na segunda vai tirar esse aí, ó. O adesivado 0,534, que não será mais. Isso aí vai virar o quê? Vai ser algum empenho. Agora eu não sei. Não, é a Tabu. É a tamboré. É isso. Ô, o tamboré mesmo, tá bom. É da tamboré, mas realmente esse carro vai pertencer a Tabu. Aí é da Tabu, mas... É da Tabu, mas... É da Tabu. A área, se for lá, é amarela, é a área da Zona Leste. Olha. A Zona Leste. E é isso aí, pessoas. É isso aí, cara. Olha o Renato aí. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Tudo bem e você? Tudo bem? Tudo bem? Bom, beleza? Opa, bom. E aí? E aí, beleza, jovem? Beleza. Opa, bom. Avanti. A Avante aí também. Ah, Avanti. Avanti é lá de Itu, interior de São Paulo. Ó, cuidado da casa. Isso é muito grande. Tudo é alto lá, misericórdia. Isso. O Whiteside a gente já falou. Isso aqui também já trabalhei, mano. É, 3479, Otávio. Opa. Ó, o Chiquinho, ando em uma Alpina. Que nem é essa? Eu não tô sabendo. Hã? Ó, olha o Vipzinho. Ó, o que que é? Olha lá o Vipzinho. Esse aqui e aquele é tudo a mesma garagem de Valinhos. Garage de Valinhos, né? É, esse aqui é da garagem de Hortolândia. Exatamente, o Whiteside. É, aquela é da ABB. Ah, a gente já conhece. A gente já conhece. É, o VB1. Já clica ele. Os 525, já disse. Já disse, São Luís. Viajado de Jurema. Ele ainda tá com o Camp Bus ou... Ou... O que que é isso? Volkswagen 15, 210 ODS. Correto. Motor Euro 6. Eu sei. Já vem Euro 6. Nossa, amigo. Deixa essas linhas aí. Apõe, vamos ver. T16. Paga de uma... Sou Valinhos aí. Ah, São Setúr de Valinhos, essas linhas. Ah, vai ter um dia. São Setúr Valinhos. Acordei, vai ter um dia. Qual é o São Valinhos? É a Sou Valinhos. Isso é do Sou Valinhos? É, não, não é Sou Valinhos. É a amostra, né? Passou agora o leteiro. Ah, tá. Sou Valinhos. São de 525 de São Luís. É a linha de lá. Interessante. Interessante. É interessante. Sou Valinhos. E aí? É isso aí, povo. E ao lado, o irmão, né? Ah, sim. É o irmão mesmo. Só que o motor é 16... É Mercedes. O motor é o que é, Marcos? O F16, 19 e os 6. Quem tem esse motor? Quem tem esse tipo de motor? Del Rey. Del Rey Carapicuíba e Radial Suzano. Oi, é verdade. E o Relícar... Ah, o Fratelo. O Fratelo. Ah, dava muito desses aí, viu? Bonitinho. Iveco Fratelo. Canquinha velha, canquinha velha. Só jogar no ônibus Brasil pra gente descobrir o motor, tá ligado? Isso mesmo. É só descobrir. É, isso aí. Aí, ó. Vivizinha fotografando o Fratelinho. Vivi lá da Pêssego, né Vivi? É, isso aí. Abraço. Logo, logo eu vou ter que fazer entrevista com você quando você voltar, viu? Com certeza. Canal Matheus Campos do Sol. Canal Matheus Campos do Ló. Eu tenho que andar com você e fazer entrevista contigo, mãe. Aguarde. Vamos ficar agora juntos. Exatamente. É isso aí. Bora lá. Aí. Ah, Sabadini. Sabadini. Aquele abraço da Sabadini aí. O povo B10M, de onde a gente já falou. Vamos falar aí ao povo da Sabadini aí. É isso aí. Salve, salve. Canal Matheus Campos do Sol. Olha aí, mostrando aqui o voo B10M aí, ó. Eita, não. Falaram que é Euro 6, mas é mentira. É um voo B10M. Isso aqui é protótipo, rapaz. É, tem que conhecer. É. Isso aqui, irmão. Ah, Londrina. Tudo bem? Prazer, Valdeir. Prazer, Valdeir. Prazer, Matheus. Tá bom? Tudo bem. Matheus, Sabadini. Vem. Tudo bem, Sabadini. Vem. Eu sou de Arujá. Arujá? Arujá, perto do lado de Guarulhos ali. Eu tô na casa dele. Tem uma, diz que tem uma estrada que é uma serra bonita de passar entre Arujá e... E Guarulhos? Não. E Santa Isabel? Santa Isabel? Isso. Ou Nazaré Paulista? Não, Santa Isabel. Se for pela Nazaré Paulista, tem acessado Dom Pedro I. Isso. Rodovia Dom Pedro I. Não, mas a serra entre Arujá e... Arujá e Santa Isabel. Santa Isabel. Santa Isabel, isso. Arujá e Santa Isabel, que é a estrada de Santa Isabel. Tem alguma cachoeira, alguma coisa lá, né? Cachoeira mesmo, você vai encontrar aonde? Em Garatá. Em Garatá. Em Garatá, do lado de Santa Isabel. Isso. Em Garatá. Beirando a... Tipo, beirando a Dom Pedro, pegando a Prefeito Joaquim Simão. SP 56. Tá tudo na cabeça, hein? Já, tá... Tudo registrado. Tudo registrado. É tudo. Fica montado, Guento, vai dentro. Opa, não, beleza. A gente vai... A gente vai... Vamos apresentar mais... Ah, vamos apresentar já. Logo já estamos aqui, né? É, apresentar o Buscazão aí, ó. Buscazão. Buscazão. Arrochado ele. Bobo, olha aí, ó. As machos aí. Corvado, velho. Guarda, guarda o sapato. A gente tá aí, pai. Pera aí, deixa eu entrar aqui. Tem um rapaz ali, ó. Ah, tem um vai ser aí. Tá escondido ali. Só descansando. Beleza. 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 Ah, tem banheiro ali. Tem banheiro. E aí? Só alegria. Só alegria. Só alegria. É isso aí. Ó o Buscazão aí, ó. Eita, tempo de... Que andava pra caramba nos Buscazão. Olha. Rapaz, fala aí, Marco. Você é passeio... Relíquia, relíquia, mano. Passeio de criança do caramba. Poxa vida. É borvo, mano. Borvo não é banquete. E não era borvo não. Tem padrão no voo que teve padrão no... Escânia. Escânia. Escânia de Escânia também. Campinas. Campinas. Tem a cidade de Campinas, Sorocaba, Bauru, Araraquara e São Paulo. Departamento de Estradas e Rodagem. Né? É isso aí, ó. Buscazão aí. Busca Jumbans 340, o famoso boi bandido. Na verdade, boi bandido era o 360, mas aqui é o 340. Correto. Fazer a cara do boi bandido. E... B10N. B10N. Se quem via isso aqui era mesmo, ó. Turismo, leteiro de lona, ó. Como sempre, ó. Boa. Leteiro de lona. É antigo. É. Ó o câmbio manual, como sempre. Exatamente. É isso aí. Buscazão, buscazão. Buscazão da Sabadini. Sabadini aqui do canal Matheus Campos Busólogo. O canal da Busologia. Arujá SP na área, Marcos. E Santo André SP também. É isso aí. Viemos de longe. Do tão, tão distante. Ah, o Mico também. Representa o Mico aí. Olha aí, a Tech Blues aí. Tech Blues eu já falei. Marco Paulo Sênior. Marco Paulo Sênior. Esse aí, ó. É o Marco Paulo Sênior. Marco Paulo Sênior. E o Sênior de 2021. E o Sênior de 2021. Enredado o L.O. 916. E o Botec 5. Olha aí. Não errou. Esqueça. Esqueça. É isso aí. É isso aí. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Agora eu vou atuar. Vai, ó. Mais um nome. Vamos lá, Doreia, mais um. A linha São Paulo, na meia-noite, vai sair de Campinas para Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro. Ah, é longe. Ah, já viagem. De Campinas para Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada por dentro. Ó, deixa eu cumprimentar isso. Nós vimos antigos, agora vamos ver o mais novo. É, vamos ver o mais novo aí. Vamos dar uma olhada. Olha aí. Ô, Marcos, vamos olhar um pouco aí. Esse é o Volvo B450R. B450 não, o 420R, olha aí pra vocês. Olha aí. Muito show de bola, NBO. Na verdade, o motor é automático, hein. Automático. Ó. Aí sim. Aí sim. Buscar o ônibus 94. Pesadinho, né? Tiro de novo, ó. Tiro de novo. Mais tecnologia. Mais tecnologia mesmo. Mas sem ar-condicionado aí. É isso aí, ó. E aí, Mário Tadeu, tá refrescando o bem aí? Tá, mais ou menos. E aí, Paulinho? Beleza. Tá refrescando mais ou menos aí? Tá só no ventilador. É. É. Dá esses aqui, meus jovens. Só pra... Opa. É nóis, obrigado. Questionei isso agora. É. É. Isso aí. É isso aí. Tudo refrescante aí. É isso aí. E aí, Rodrigão? Bom dia. Bom dia. Só alegria. Graças a Deus. Amém. Amém. É garantido. Buscazão aí, ó. Toma ali, ó. A tiazinha ali vem, ó. É. Mas tá quente, 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 quente pra caramba. Tá, mas tá quente, rapaz. Misericórdia. Opa. Oi. É, canal Matheus Campos Busólogo. Essa é a parte 2. Aí eu vou fazer a parte 1, né? Vou editar, vou tentar tocar a tela do meu celular que tá zoada, mas eu vou... Vou editar o zinho. A gente vai estar lá? Vai, vai estar sim. Eu e o Paulo? Você e o Paulo, todo mundo aí. Beleza, eu vou ver, hein? Vai ver sim, vai ver sim. É nóis, Mariu. Tá lá, tchau, tchau. Tá uma geladeira aqui. Nossa. Tá, é? É louco, tá quente, tá quente, tá quente. VB1 tá quente. Esse aqui tá parecendo a Viação Grajaú. Essa é a Viajaú, não, tá parecendo a Vila Galvão, pô. Ai, meu Deus. Agora que não dá, mas eu morreu. Açou o frango. Você tá louco? O que que é isso? O motor morreu. Açou o frango. Deus que me livre, sai fora disso aí. Nunca. VB1 do caramba, quente. Ah, não, Marcos, você falou certinho. É motor 6, isso aqui, meu brother? Tá tranquilo. Ah, você falou certo. É Euro 6, eu que errei. Mas por que que não tem a plataforma? Vamos lá, mostrar? Cadê o... Muito suspeito. Tá muito suspeito isso aí. B420R Euro 6, meu amigo. Muito suspeito. B420R, olha aí o detalhe dele aí. Ligou. Ligou, Bruto, de novo. Olha aí. Chega, Marcos, chega. Rapaz, que... Motosão, viu, moço? É isso aí, cara. Isso aqui, olha as novelas. Isso aqui é... É isso aí, povo, aí. Capelini, como nós te falamos. Né, Marcos? Nesse momento, nós vimos a evolução do Buscari. Nós vimos o antigo. E o novo, é? A evolução é o novo. O atual, a modernidade da Buscari. Exatamente. O articulado. O articulado. O articulado aí da Capelini, lá de Hortolândia. Você não é o nome, não? É o quê? É o que? É o Matheus. Eu tenho em casa um desses. Ah, sim, é? Pode querer pra saber a situação do carro, como o carro tá. Posso perguntar um desses? Disfarça e arranca. Ah, então você acha isso bonito, ficar arrancando o carro dos outros, é? Disfarça. Mas é isso aí. Vem pro canal, Matheus Cabeluzolo, vai. Até tem mulher, até. Vai. E daqui a pouco, também, irei fazer minha partidão também. Ele tá fazendo bem nesse momento. Isso, com participação de Marcos. E aí, meu canal, eu vou participar com o Matheus Campos, o próprio. Olha, já pensou? Já pensou? Já pensou, cara? Corre aí. Já pensou? Não, 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 não. Corre. 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 Vem pra cá. Vem. Já pensou o 21 aqui? Porra. Vamos, mano. Com o pote esquerda. Os dois padrão. Ah, seria bom demais. Mas não tem pote esquerda. Mas? Mas não tem, cara. Não tem. Um dia vai ter pote esquerda. É, meu, você não gravou o biarticulado. O bruto lá. Ah, é mesmo? Esquecendo o bruto, né? Esquecendo o bruto. Tudo biarticulado. Isso. Ah, tá ali, ó. Ah, vamos lá no bruto lá. 29,72. 29,72. O protótipo da Volvo. É, o protótipo da Volvo. Ah, e o Lucas lá, de braços abertos, aí? Curtindo o bonitão aí, olha. Curtindo o bonitão aí. Eu te dei oi? É isso aí, Marco Paulo. Marco Paulo, Gran Viali B12 MTX. Com certeza. É, mais uma vez. Bonito demais. Lindo. 29,72. É o carro. Correto. Vamos entrar aqui dentro? O câmbio dele, o câmbio dele. É automático também? Automático, né? Hoje. Mas, ô, Max, por que que tem a parada solicitada? Parece que é a Apache VIP. Parece que é a Apache VIP. Meu Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, não. Tá certo. Ah, eu dei. Tá certo. Não me dá esse susto não. Aí, ó. Padrão. Lembrando, quem for motorista vai ter que abrir a porta daqui, à esquerda. Quem for porta esquerda. Correto. Tá aqui, ó. Porta direita. Entendeu? Aí, abre a porta aqui. Correto. Aí, a porta vai se abrir. Certo? O famoso bruto. Esse é o famoso bruto. Lembrando que esse aqui é Volvo B12 MTX. Vai lá, tem os campos, você aqui vai falar de vocês. É o irmão do da KPMX, então é o Transcuba, é o Aquele 211. Oi, fala aí de novo. Voltando, eu vou falar. O chassi é o mesmo, o que tava na BBF em 2018, ou 19, ou 17, aqui no Top Bus. Ah, o Top Bus, é ele mesmo. É o BRT? Não. Não, é o Top Bus. Top Bus. Mas teve o BRT 2021. Teve, mas o BRT 2021 foi o do Val Prado. Sim. Na BBF de São Paulo. Campo de São Paulo. Aí, com chassi B360. B360, é B360 da S. Ano passar foi o mesmo modelo, só que é assim, ano passar foi o desse aqui que foi. Foi o 2974, meu filho. Mas o modelo... O motor é o mesmo. O motor é o mesmo. O motor é o mesmo. Só muda a carrosseria. Passa aí, passa aí. Cabe quanta pessoa aí? Oi? Monte. Cabe um monte. Acho que é 116. Ele é assim, é o limite. Limite de... Ainda mais esse carro é escalado em que linha, Marcos? Você sabe? 212. Corredor central. Corredor central. E terminou Itajaí. Via, terminou Campo Grande. Bem feito. Bem feito. Isso mesmo. É isso aí. O bruto. É, bruto. Esse é o bruto. Ouvidor da polícia. Vai chamar o 190 aqui? Vai não. Se tiver a sede no ônibus, né? É, assim. Respeitar os passageiros, né? Em primeiro lugar. E na verdade, esse ônibus aqui é ex-Curitiba, viu? Pode ser que você tá ciente. É o padrão, né? Padrão, mas na verdade é ex-Curitiba. Se você olhar pela parte laranja, é ex-Curitiba. Correta. 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 É a diferença disso. Olha, olha. Não tem mais uma porta. Não tem porta. Tem muita porta pra caramba. Mas se você for laranja mesmo, ó. Laranjinha é ex-Curitiba. Isso. Tá de noceano. Intercamp. Intercamp. Tá já aí. Principal de camp. É, só que tem porém. Teve um que foi pra faca. Ai. Tá de noceano. Teve um que já foi pra faca. Que foi? Foi qual? 2973. Ele mesmo. Urbanus Plus, velho. Já perdi. É, ele mesmo. Eu queria ele. Aí a caseira de gambiagem. E ali ele deu, ó. Isso mesmo, ó. 212. Exatamente. Escalado na 212. Como eu falei. Aí, ó. Vacina salvam vidas. A propaganda aí da prefeitura de Campinas. Itajaí. Isso, pra o cidadão se vacinar, viu? Exatamente. Tem idosos, criança. Isso. Verdade. É, bruto. É isso aí. BBF. BBF 2023. Canal Matheus Campos, usólogo. Com uma participação mais. Com uma participação de transporte. Isso também. Ah, tá lendo a longe aí. O Marcelo de Busologia Londrina, no Paraná. Ó, ganhei mais dois inscritos. Aí sim, hein. Aqueles dois, ó. Aí sim, hein. Qual o que é? Aquele Leonardo e a mulher dele. Aí, o Leonardo. Aí sim, hein. É isso aí. Vem pro canal Matheus Campos, usólogo. Cara, conversa com ele. Bora lá. Vamos encostar lá. Vou ganhar mais um também. Mais um inscrito, hein. Sim, hein. Esses dois aqui, ó. Meus concorrentes. É, concorrentes. Os concorrentes. A gente se torna um amigo. É, se torna um amigo aí. Eu falo um canal pra ele. Matheus Campos, usólogo. Matheus, é, YouTube. YouTube, né? YouTube e Instagram. Ferreira de Campos, Matheus Bus. Inscreve você também. Instagram, eu tenho. Então, Facebook. YouTube. Eu acho legal você acompanhar ele, porque as mulheres têm que dar mais atenção. Só a mãe dele. É a mãe, é a mãe. Ah, não sabia. É, mãe e filho. Mãe e filho. Não sabia. Eu também curto. Aí sim. Ah, você gosta também, né? Eu gosto. Isso pra mim não fosse bem pequeno. Isso. Essa pessoa na cabeça. É, pronto. Resolvida. Aí, isso. Com a fotinha da... É, viu? É, inscrito. Inscrito e ativa o sininho em todas. Minha mulher não gosta. É, tudo. Ah, tem todas. Isso mesmo. Aí sim. Beleza. É nóis. Agradece. Vai, Marcos. É o meu também, meu canal. E mais outro aí. E o YouTube também? E o YouTube. O meu é grande. Com certeza. Marcos Oliveira sobre o transporte. Quando eu sair a minha camiseta do canal, a nova camiseta, eu vou mandar pra ele. Ah, nós agradece. Tá bom? Você me lembra, tá? Opa. Aí sim. Fico muito agradecido. Onde que vem? Vai sair o carro. Tá, aí sim. Tá presente pra você, tá? Tá bom. Muito obrigado. Marcos Oliveira. Sobre o transporte. Ah, você manda em mim pra mim. Sobre o transporte. Sobre o transporte. É isso aí. Aí já ganhando dois inscritos já pro canal. Eu já ganhei o meu também. Vai ter uma edição. A próxima BBF, hein? Barueri. Barueri, ano que vem, hein? 2023. Barueri. É a segunda. 20ª. 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 Fala aí de novo, Marcelo Pratos. Dia 24 de novembro, lá em Barueri. BBF 2024. 20ª edição, comemoração dos 20 anos da BBF de Barueri. Não peca. Eu não posso estar comentando por favor. Sim. É. 300 anos. Caramba, você é grandinho. Pode esperar. Tá bom, valeu. Obrigado. Me inscrevi lá, viu? Beleza, valeu. Valeu, agradece. É isso aí, povo. Bora lá. Vamos aqui, vamos. Vamos lá. Mas, ó. Silêncio. Tá bom. O Marquinho tá de prova. Não, eu tô ligado. Mas é isso aí, gente. Bora lá, mano. É isso aí, vocês sabiam que ele falou, né? É, eu vi, eu vi. O que tem o comércio aqui perto? O Covira Copos. O Covira Copos. Tem. Só o Covira Copos é beirando as rodovias Santos Dumont. Indo no sentido Indaiatuba. Correto. Olha o Covira Copos. Olha o Prado aí. Duas duplas de peso aí, ó. Olha o Prado aí. Bem-vindo aqui à live. Primeiramente, prazer conhecer você, hein, cara? Eu fiquei muito agradecido, hein? Eu ia levar o Prado aí. Eu tava pensando aí, curtir a conhecer ele. É. Chegou um grande taxão, né? Dos outros aqui. Vamos subir aqui, vamos ver se está aqui. Vamos ver se está aqui. Tá bem misturado, né? A área 7. A área 7. Tem um arroz. Tem um arroz. Tem um arroz. Tem um arroz. Tá bom. Estamos chegando nos elétricos aí, né? Tá, estamos chegando nos elétricos. É. Emilênio. Olha aí. Estânia, cada um de dez. Até mesmo o Emilênio também. É ok essa. Ah, sim. Matheus Campos, o busólogo aí, ó. Tudo bem. Salve. É isso aí. Se inscreva lá no canal. Até os caminhos do busólogo aí. Hoje estou com a miniatura da Transgordense. Que foi, ó. A empresa da Transgordense que era do Grupo Expresso Brasileiro. Foi do Grupo Expresso Brasileiro. Mas, porém, em 2003 foi transferida e vendida para o Grupo Belarmino. Hoje é atual o Campo dos Ouros, que teve presente ontem aqui. Ah, o Campo dos Ouros teve presente ontem aqui. É isso aí. Tá bom. Aí eu pergunto pra vocês aqui. O que vocês acham do Caio Parcho IP5? Esse IP5 1721. Ex-Penotivo do Rio de Janeiro. Ex-Niterói do Rio de Janeiro. Grande Rio. Top. Lindo demais. E tem ar-condicionado. E ar-condicionado. Também temos o nosso semelhado, mas tem ar-condicionado nele. Vocês chegaram a conhecer o novo da Itajaí? Ah, ali, o 2075. O Caio Parcho IP5. 22. Fui lá ver ele naquele aparte. Ah, mas se você for ver, vai ver em Joinville. Tem monte desses aí, viu? Joinville tem. O Trucado, você conheceu? Eu só fui lá ver por perto. Ele estava fechado, não deu tempo pra entrar dentro, né? Pra dar uma olhada. Vim só por fora os dois. É isso aí. Vamos lá, vamos lá apresentar lá. Vamos lá, vamos lá continuar o nosso canal aí. Vai estar o Valdo Prado ali. Mas vamos continuando aí. Vamos continuando. Os nossos vídeos aí. Canal Matheus Campos, busólogo. Canal da busologia. Ah, agora sim. Hoje vai ver a miniatura da Transgorense. Olha aqui. Transgorense, que foi do Grupo, que hoje foi do Expresso Brasileiro, como a menina falado. Sim. Expresso Brasileiro foi, a Transgorense foi do Grupo Expresso Brasileiro. Mas em 2002 e 2003 foi vendida pro... Cabo dos outros? Errado, do Grupo Elamino, meu filho. Tem que assistir, ó. Ele não aprendeu. É, eu não bato. É, é isso aí, ó. Transgorense, buscar... Você que faz, Marcos? Eu não... Não, o Samba Blues, hein? Comendo. Ah, beleza. Ah, o Samba Blues, é. Isso, dele mesmo. É, a Transgorense se representando aí. É nóis, hein? Vindica Vila Galvão, você pensou... Vila Galvão é do Grupo NIF. Correto. Grupo NIF. Grupo NIF é a Vila Galvão, Campos... Ah, Vila Galvão... Express Campbus daqui. Express Campbus daqui de Campinas. Ah, Rápido Oeste, Rápido Oeste de Ribeirão Preto, SP. É, Rápido Oeste de Ribeirão Preto. Quem mais? Quem mais? ABC Transporte de Itaubaté, ABC Transporte de Tremembé. É, cara. Via Arujá Transporte, que é onde eu moro. É, meu filho. É empresa, hein? É empresa. Ah, empresa pra caramba. Até dizer chega. Minha zinha. É, mas é isso aí, povo. Ó, quem que ele tá no forno daí é o forno. Ó, a fornalha aí, ó. É, mas é isso aí, a fornalha aí. Fornalha elétrica. Pra quem gosta. Pra quem gosta. É isso aí, vamos lá. Esse é Imperial aqui. Ah, Imperial, é lá de Itu, o interior de São Paulo. É, vizinha, vizinha. Vizinha de Itu. É, vizinha. É o Irizar. Irizar e seis. Irizar e seis. Treze setenta. Irizar e seis, treze setenta. Tá, mas é isso aí. Show de bola. É, Irizarzinho, hein? Irizar, Irizar, Irizar. Ribeiro. Olha, é isso aí. Acho que é só isso. Já já vamos lá encerrar o vídeo do canal Matheus Campos, com as participações. Já tem, tem muito, muitas fotos pra mim fazer, né? Tem fotos pra fazer, tem... Ah, com certeza. E tem muito, muitas coisas boas aí. É isso aí. Bora lá, bora lá. Quer fazer as últimas ações, os últimos agradecimentos? Gravou esse vídeo? Ah, é mesmo? Olha só o vídeo da Macopolo. B.I.G. Isso. Macopolo, viagem, 1050, B.I.G. D. 9F. Não é esse que fez o teste na... Na outra? E é só um... É, acho que sim, hein? Foi o segundo carro. Segundo carro. Acho que foi o segundo carro. Vou fazer a foto dele também, olha, porra. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Com nada aí, uma bíblia aí, ó. Com nada, o B.I.G. É, mas é isso aí, pô. Que bom, Alessio. Olha, Alessio. Me mata esse sol. Fazer o quê, né? É, mas tem o chup-chup ali. Não é chup-chup, né? Nós chamamos... São Paulo tem que chamar de geladinho. Gelinho também. O gelinho também. Então pinga logo, pelo amor de Deus. Deus me livre. Aí você me ferra. Eu tomava isso aí, mas eu apanhava muito na minha mãe. Mas parei, não quero nem saber mais de sair bebendo. Ai, que bom, graças a Deus, pô. Faz tempo, faz tempo. Isso aí eu não era... Mas não tem saca depois. Ai, tô de cabeça. E você saca, né? Nossa, que misericórdia. Mas é isso aí, galera. É isso aí, pô. Ah, dá hora, meu. Eu achei que veio pouco carro. Ah, isso aqui. Ah, tô meio afim, só que são um barco. É mais urbano que... É ontem demais. Era mais urbano demais. Ontem é mais. Eu vim ontem. Campo dos Olhos. Vim a campo. Ah, bebê também veio. Ah, pela justiça dele. Ah, foi ontem. Ah, que foi com o Natalino, né? É, 11.500. Da 459. Olha. Olha aí. Mas foi lindo. Lindo demais. Lindo, lindo, lindo. O que você patrou na onde? É da linha. Meu, do Daniel Miniaturas. Ah. Tá lá na porta. Ah, é o Daniel Miniaturas. Mais aquisição. Mais... Mais... Ah, miniatura. Mais aquisição. Mais um carro. Pra cidade de Riojato. Isso. É, mas vamos lá. Ah, por falar de miniaturas. Ah, vou ver. Tem que vir o Vadil Sambabusa aqui, ó. Cola aí, cola aí. Vadil Sambabusa aqui. Pode. Vamos lá. Aí. Cadê o Mauro Sambabusa? Chama no contratinho. Chama no contratinho. O contratinho, a carinha. É live, é live? Tá no YouTube, parte 2. Mentira, estamos ao vivo? Tá ao vivo! Então, chega no contratinho! É isso aí. De madeira e adesivo. Aí, ó. De 200 reais, gente. Encomende aí qualquer modelo. E hoje tem promoção, hein? Black Friday, hein? Black Friday. Você que tá aí vendo a gente ao vivo na live. Caramba, tem os caminhos busólogos. Corre, corre, corre. Aqui, ó. Tem miniatura até de 100 reais hoje, hein? É, passa aí hoje, ó. Miniatura de 100 reais, gente. É, isso aí. Qualquer modelo. Ó, as de baixo tá 100 reais. Essas daqui tá 150. E essas daqui tudo com 10% de desconto. Venha! Chama no contratinho! Tema aí! E hoje com a miniatura da Transguarulhense. Buscar o ônibus 1994. Ele vem ao F-1620. É, um dos carros que rodava na 095 hoje. É atual. Terminal Taboão. Terminal Taboão. São Paulo Metro Brás. Isso! 095. Carro que saiu do... É isso aí. É isso. Miniatura aí, ó. Aí sim. Do Samba Bus. Segue aí, Samba Bus nas redes sociais. Aí, ó. Chama. E, ó, ó. Ó, outra coisa, hein? Você tem 12,50 no bolso? Então corre aqui, ó. Ó, pra rifa. Corre pra rifa do vovão. Bora ganhar o vovão por 12,50. Caraca! Caraca! Corre! Coca-Cola no almoço. Eita! Não me fala disso, não. Ah, é isso aí. É, é isso aí. Maurinho, é isso aí. Caralho, Matheus Campos, buzólogo aí. É, mais presente de logo, logo. Já tem mais dois encomendados. 23,87 e 23,99 da Vila Galvão. VIP 4 e Salvador, na Bahia. E pergunta pro próprio Matheus, quando vai fazer a miniatura lá da Next. Vai, vai ter miniatura da Next Mobilidade, sim. Vai. Vai, a parte de VIP 4, Marco Paulo Torino, Buscar Urbano dos 90 e 9, 2000, no caso de Urbano dos Plus, que é os 2001. E as empresas? E qual vai ser as miniaturas das empresas? Ah, Next Mobilidade. Next Mobilidade, 81, 154. Aí, aí. Ou 81, 151, que é o próximo vai ser a fazer. Correto. E também tem os ex-Pesaos, pegar os ex-Pesaos de Janeiro, também. Isso, pode fazer também, né? Ex-Pesaos de Janeiro. Eu vou chover. Ó, a Zélica da Autoviação ABC. Com certeza, Autoviação ABC. Fazer aquele Scania. Ah, seria bom, mas tem que baixar. Tá, mas vou fazer. Só você tirar foto, tirar foto do lado, enviar o nosso parceiro Mauro Sambabus, que vai fazer protótipo pra você. Arrochado. É isso aí. Pedeira do Chapadão. Ah, tem a rifa do Volvo, hein? Que tava na BBF de Bacubá, o Eli. É, é. O Clube do Ônibus! O Clube do Ônibus tá aqui! Pra rifa aí, a metade do preço dos anos 50. Hoje é o último dia da promoção aqui da rifa do Volvo. Pra quem quiser ganhar um Volvo, pra começar o 2024, acelerando, hoje é o último dia. Que beleza, pessoal. É. Clube do Ônibus oficial. Presença do canal Matheus Campos. O Clube do Ônibus, aí. Aí sim. É isso aí, pela voz e na ação de Matheus Campos nas participações aí. Quanto mais alto você fala, é... É isso aí. É isso aí. É coisa boa. É coisa boa. É... Dois opções. Vitória, a estampa do... Hashtag eu fui. É isso aí que eu fui. Então, mas vamos encerrar com o belíssimo Caio Vitória 1995. MB OF 1620. É... Auto versão Brasil Luxo. Atual Samba Iba Transportes Urbanos Limitada. É isso aí na nação eu, Matheus Serra de Campos. Participações. Marcos Santa de São Paulo. Calma aí. Calma aí. Calma. Vamos aí. Vamos encerrar de novo. É isso aí. Auto versão Brasil Luxo. 01534. Mais aí. Encerramento com participações. Vai. Marcos Santa de São Paulo. Ibozoluzia ou Londrina? De Paraná. Na capital do Curitiba. Londrina não. Londrina é grande Paraná. Mas... Curitiba é a capital do Paraná. É isso aí. Na ação do Matheus Campos Arujã SP. Todos nós podemos mais. Eu sou Matheus Ferreira de Campos. Arujã SP. Diretamente BBF 2023 em Campinas.